A situação lá foi tranquila até uns 3, 4 anos atrás. Depois que os peruanos começaram a explorar madeira do outro lado da fronteira, as coisas começaram a ter reflexo aqui. Basicamente são duas coisas que estão acontecendo, eu acho, simultaneamente. Uma é uma migração, porque é natural que os índios isolados que moram do lado de lá, da fronteira, migrem para o lado de cá, que está preservado, está tranquilo, por conta daquela movimentação das madeireiras. E o que está acontecendo recentemente, ou pelo menos parece que está acontecendo, a gente não pode ter 100% de certeza, de suposição, não sou eu que faço, os achaninca lá do Amor, eles também estão fazendo a mesma, estão trabalhando com a mesma hipótese, vamos dizer assim. Estão aparecendo alguns índios lá na Envira, que parece que não são índios isolados. Estão andando nus e tal, tem o cabelo cortado, tipo o quadro de cabelo jaminal, mas com espingarda. E recentemente atiraram lá no nosso pessoal, felizmente não acertou, né? E isso leva a gente a supor, como a gente sabe que tem um grupo jaminal lá nas cabeceiras do Guiluá, e provavelmente deve ter algum desses índios lá trabalhando com esses madeireiros, e eles são os índios que não têm contato, vamos dizer, recente, coisa de 15, 20 anos no máximo. Então para eles é muito fácil tirar a roupa, né? E se pintar, você olha, é um índio isolado. Só que o cara está armado com uma espingarda, cara, né? E de repente pode estar querendo, amando os madeireiros, ou assustar, ou tentar que a gente se retire de lá, porque quem que fica dando notícia dessas histórias da madeira? É o pessoal, mais os achaninca lá do Amônia, né? Sempre. E a gente recentemente me vira com aquele negócio da madeira descendo por lá e tal. Então essa situação é uma situação meio complicada, né? Porque você já não sabe bem quem é índio isolado e quem não é, né? E de repente as pessoas atirando. A situação que está hoje lá é essa. Uma coisa assim meio preocupante, né? E você tem feito constantes alertas publicamente, e também com a própria FUNAI, para a qual você trabalha. E qual é a dificuldade de operar numa região dessa? É, eu fiz, a gente fez uns alertas para a FUNAI, e é claro que além da FUNAI, né? Nessas horas a gente tem que usar a imprensa, blog, no caso do seu, por exemplo. Eu vejo duas dificuldades aí. A primeira dificuldade, vamos dizer, desse tipo de conversação, que trata de dois países, né? Essas tais conversações bilaterais, via Itamaraty, são uma coisa que demora, é complicado, não é uma coisa que se resolve do dia para a noite, né? Isso é uma complicação. E a segunda complicação que eu vejo, que não é tão complicada, é a questão operacional, né? Vamos dizer, de fato, operacionalmente, na região, para que essa coisa diminua. Eu tenho algumas ideias, né, que eu acho que poderiam surtir um efeito. Essa semana o governador ligou para você. Exatamente, eu ia pegar o gancho agora. O governador ligou para mim, né, preocupado, leu lá no teu blog as notícias e tal. O que eu, a minha posição para ele foi o seguinte, eu falei, bem, olha, dessa questão dessas conversações que estão tendo, o governo do estado do Arco, Peru, Brasil, Peru, isso é uma coisa que já extrapolou, que é uma fronteira imensa, não uma bega-operação, sabe, de muita gente, não, de 15 em 15 dias, um grupo de homens do batalhão de fronteira, percorreriam essa fronteira, um grupo percorreria a pé essa fronteira, ali no Envira, ali no Amor, de 15 em 15 dias, não precisava morar lá, nem fazer um batalhão lá. E um voo de helicóptero mensal, de quinzenal, né, por cima. Eu tenho a certeza absoluta que a partir do momento que esses madeireiros peruanos notarem a presença constante nessa questão da mega-operação que vai lá e só vai lá de novo, quando já tem outra confusão, não é isso. É prevenção. É igual eu faço hoje lá no Envira. São três piões, eu estava conversando isso, lá no Envira são três, quatro piões e eu. Isso não representa nada se a população branca resolver invadir lá. É questão política, porque eles sabem, sempre tem gente lá. Eu acho que o Exército Brasileiro tem que fazer isso. A partir do momento que os madeireiros peruanos notarem que tem a presença constante do Exército Brasileiro na fronteira, eles vão deixar de invadir o nosso território. Eu não tenho a menor dúvida disso. Enquanto as comissões bilaterais do governo brasileiro, do governo peruano, convençam o governo peruano que essa exploração de madeira que estão fazendo aí não é no nosso país, mas é um crime que estão fazendo com o próprio Peru também. E conseguir acabar com essa exploração. Eu acho que é por aí. Você está há quanto tempo lá no Chinane? Olha, esse ano vamos completar 88. 88, vamos completar 20 anos no ano que vem. 19 anos que eu estou lá. Como é que é, Maria, a vida de um sertanista numa região tão remota e tão suscetível? Ali era uma região muito tranquila, até um tempo. Porque a gente chegou lá antes dos problemas acontecerem. Estava tendo uma guerrinha entre os campos isolados que foi resolvida, coisa fácil de resolver. Então ficou lá, os índios isolados, a gente só mantendo ali o território deles com aquela política de não fazer contato. E a gente conseguiu resolver o problema pelo menos do nosso lado. A maior questão, vamos dizer, é a distância. É uma região longe, de difícil acesso. É por isso que tem isolado. Se fosse de fácil acesso e perto, não tinha. A gente conseguiu demarcar o território desses índios. Do lado nosso aqui, do brasileiro, do estado do Acre. Esses territórios são respeitados. Então os índios estavam numa boa. A gente conseguiu botar em prática aquela ideia de deixar os índios quietos lá e se tiver algum contato, vai ser por conta deles, não por nós. Isso está funcionando, funcionou até pouco tempo atrás. Agora eu não sei mais até que ponto essa política vai funcionar. Porque se vier muito índio de lá pra cá, isso vai virar um efeito dominó. Se os índios que estão entrando pra cá forem mais numerosos que os índios que já moram aqui, alguém vai espirrar do território, sabe? Efeito dominó. O grupo menor vai espirrar. E esse grupo menor vai acabar fazendo contato, entrando em contato ou com a gente, ou com o seringueiro, ou com os outros índios por aí. Porque o território vai ficar pequeno. Esse povo usa um território muito grande. Recentemente, você está sabendo, eu te passei mesmo, tem um local lá, chama-se Santa Maria da Liberdade, que é um local que o pessoal lá de TJ até paga promessa, que é o seringal. Nunca se sonhou que o índio isolado aparecesse lá. Eu fiquei analisando e pensando assim, a população branca da cabeceira da revira já é um problema nosso aqui, né? Está diminuindo cada vez mais. Esse seringal hoje só tem uma família que mora lá. Naquela região, todo dia que era cheia de branco lá, não tem mais ninguém ao tipo. Eu não sei, ou os índios isolados notaram que a região está ficando vazia de novo e estão voltando, né? Estão ocupando esse território que antigamente era o território dos Cariú. Ou então, esse efeito dominó que eu te falei deve estar acontecendo, porque esses rios já foram duas vezes lá esse ano lá. E isolado da liberdade, para quem conhece, é uma coisa que nunca nem se sonhou. Não é? Então, ou das duas rumas, como o rio está ficando, está acontecendo um fenômeno interessante, né? Os brancos estão indo embora e os índios aculturados estão indo, saímos das áreas indígenas, né? Por causa da aposentadoria, para morar mais perto da cidade. Então, o... O... Você já levou uma flechada em 2005, não foi? Não, foi. Espera aí. Não foi bem. 2004. 2004, né? Deveu uma flechada. Pronto, né? Porque... Tudo o que acontece... Por exemplo, agora, essa... Essa... Pode ser que esse grupo que esteja aparecendo lá, que está dando tiro, pode ser até que não seja grupo armando o madeireiro. Pode ser que seja. Pode ser grupo que tem alguns grupos que roubam espingalho. Mas eu vou dar um exemplo concreto. Um madeireiro ali no Peru dá um tiro no índio, ou mata dois, três, quatro ou dez. Os outros correm e vêm por lá de cá. Chegam aqui e encontram a gente. Eles vão ver, vão olhar para a gente. Lá estão os brancos. Eles não sabem que é peruano, brasileiro. O mundo branco que eles conhecem é aquele mundinho ali. Ah, tá aí o parente do cara que me matou lá. Lá vai, eu mereço pegar outra flechada ou o peão agora pegou um tiro. Mas que não pegou. Então, é muito complicado essa história. Porque esse trabalho um colega meu definiu bem. É um diálogo de surdo e mudo. Porque a gente não sabe, não consegue transmitir para os índios o que está fazendo e eles também não entendem o que a gente está fazendo lá. Então, é uma coisa meio surreal. E acontece esses acidentes. Acontece. A gente vai ter que fazer uma operação qualquer aí. Porque ninguém pode deixar esse troço sem tomar nenhuma atitude. Eu acho que é uma coisa. Afinal, o território brasileiro está sendo invadido. Eu acho que... Eu não creio que seja interessante você montar uma base do exército fixa lá na fronteira. Até agora. Pode ser que a demoreia precise. Mas que se faça uma operação de 15 em 15 dias. Isso não é uma coisa que vai... demanda muito dinheiro. Não é uma mega operação. São operações pequenas, mas constantes. Que eu acho que o exército é perfeitamente capaz de fazer isso.